E a Polícia Rodoviária Federal já utiliza o sistema eletrônico de informações que facilita a tramitação de documentos e processos. É menos burocracia, mais eficiência e agilidade. Na sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, funcionários passam o dia digitalizando processos que até então eram produzidos em papel. A maior parte, cerca de 90%, são recursos sobre multas de trânsito. Desde o dia 4 de janeiro, a instituição passou a usar o sistema eletrônico de informações, SEI. Em todo o país, os cerca de 1,5 milhão de processos em papel serão digitalizados. Os novos já são produzidos no formato digital. O SEI é muito interessante para o cidadão, porque ele tem a vantagem de proporcionar transparência. O cidadão vai poder acompanhar os seus processos, nos quais ele é interessado. Acompanha em tempo real onde ele se encontra, transparência é um dos principais. Segurança também da informação, porque ele é inviolável, não tem como retirar pedaços do processo. E portável, pode acessar por um computador, por um smartphone e pela internet também. De casa, o cidadão tem a comodidade também de acompanhar o andamento dos seus processos. O sistema eletrônico de informações foi disponibilizado para os órgãos da administração federal por meio do Ministério do Planejamento. A ideia é gerar economia, eficiência e agilidade. No caso da Polícia Rodoviária Federal, a redução de gastos será de cerca de 5 milhões de reais por ano. 20 órgãos da administração pública já utilizam o sistema eletrônico de informações, mas esse número deve aumentar. Ao todo, são 224 órgãos que terão que utilizar algum tipo de processo eletrônico em um prazo de até dois anos. Uma vez que o processo está eletrônico, facilita demais para o cidadão consultar o andamento de algum processo de seu interesse que esteja em tramitação no órgão e até futuramente pode ser construída interfaces do SEI com os serviços digitais prestados pelos órgãos da administração pública para que o cidadão possa interagir de forma virtual utilizando os canais digitais. Outros órgãos que já utilizam o sistema eletrônico de informações são o Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.